Vamos começar a esquentar mais ainda e agora em diante, encosta, do lado do pé, bate no pé, vamos aquecer, mantém o abdômen contraído, vamos embora. Agora levanta as pernas, sobe o joelho, contraído o abdômen, vamos embora gente, que a partir de agora, mais do que nunca a gente vai suar muito, estamos aí na reta final, então vamos ter que acelerar o processo dessa queima de gordura e aumento de massa magra no nosso corpo, então vamos embora. Agora olha só, um, vamos lá, olha gente, isso aqui é só o aquecimento, vocês não sabem que estão aí, está ainda por vir, então vamos embora. Esse aquecimento você vai ter que fazer obrigatoriamente quando for voltar esse vídeo de 3 a 4 vezes, pois é, não fica achando que você vai pular o aquecimento não, pois é, você vai fazer esse aquecimento, mas o restante do vídeo, vamos embora. Agora, mão na cintura, corre, não precisa bater o calcanhar no bumbum, mas coloca as pernas lá para trás, coluna reta, contraído o abdômen. Relaxa, e agora polichinelo, vamos ao polichinelo, um, cinco, quatro, três, dois, um, e agora vamos aos exercícios. Flexão de braços, peitoral e ombros, quem não consegue fazer com a ponta dos pés no chão, faz com os joelhos no chão, então quem consegue fazer com os joelhos fora, vamos embora. 10 repetições, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito Nove Dez 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 Obrigado por assistir. 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 12.